Salve a natureza! Você conhece esse rato aqui? É o Luffy, o rato do Milhouse! Tudo bom? Chega aí Milhouse Afinal estamos na sua casa aqui Olha lá E você deve lembrar do Milhouse e do Luffy do nosso último vídeo aí da gente aproveitando os galhos de uma poda em plena rua Isso mesmo! E hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês como é que o Milhouse aproveitou de uma forma cara, que me surpreendeu, porque parece um negócio de mato mesmo, você fez num lugar bonito da casa, com planta tudo, e é um brinquedo pros ratos acima de tudo não é? É, exatamente, esse foi o principal intuito, foi pra fazer um brinquedinho, um playground, uma área diferente, próximo da natureza, pra eles se divertirem e se sentirem mais próximos no ambiente natural deles. E se socializarem também, né? Isso! Daqui a pouco a gente vai pegar o Squiggy que é o outro grandão aqui Squiggy que todo mundo deve se lembrar já É, o rato resgatado da praça Pra quem não lembra, tá o vídeo aí Então agora vamos lá, mostra pra gente, explica pra gente como é que você fez essa verdadeira artimanha aqui dos ratos, vamos ver! Maravilha, vamos ver! Então cara, na verdade eu tinha uma ideia de fazer um lugar com os galhos mas não tinha nenhuma ideia fixa Eu fui pegando os galhos maiores primeiro, colocando, né achando uma posição que ficaria legal e que ficaria estável pra eles poderem andar, escalarem sem ter algum problema. Quando eu coloquei esse galho principal aqui, eu já tive mais ou menos a ideia de fazer uma coisa que se assemelhasse a uma casa na árvore pra um lugar suspenso, com algumas entradas algumas possibilidades deles escalarem tem escada, coloquei uma redinha aqui porque eu via a possibilidade dos galhos é muito lidando com o material que você tem, né fui desenvolvendo a ideia conforme ia colocando as coisas Teve até um acabamento aqui embaixo com esses galhos menores e ficou uma coisa muito rústica, muito legal também Isso, a ideia foi fazer mais ou menos uma cerca com os galhos não uma coisa que impossibilitasse totalmente eles de saírem daí mas uma coisa que meio que desencorajassem eles eles olham, eles cheiram eles podem roer, podem pegar ou seja, é um obstáculo mas não é, né é mais uma dificuldade pra eles saírem é mais uma coisa pra eles verem tipo, olha, não é um lugar que eu queira ir que eu vou fácil é melhor, vale mais a pena ficar aqui meu, isso aqui ficou muito legal porque parece aquelas redes de brinquedo de criança mesmo, né exatamente, eu tive a ideia justamente disso daquelas redes de criança essa que você vai nas corridas com obstáculos de ficar subindo tem uma dessas bem parecida na pracinha que a gente encontrou o squeak peguei a ideia e resolvi fazer muito legal, e a planta, essa planta aí já tava aí do lado, né essa aqui é uma planta que é tipo uma praga e aí eu resolvi usar ela uma cobertura, né, fazer um pouco de sombra apesar de não bater sol direto aqui é um lugar bem interessante porque não bate sol direto que possibilitaria muito o squeak de vir pra cá em certos horários do dia, né porque o squeak é um rato albino e aqui acaba fazendo um pouquinho de sombra pra ter um lugar que eles possam se abrigar porque os ratos albinos tem muita sensibilidade à luz o importante é mostrar que a estrutura ela tá bem firme, bem fixa não tem nenhuma possibilidade do rato destruir ou cair daqui e como é que você fez pra fixar ela tão bem? foram dois passos importantes que eu percebi que dava melhor estabilidade o primeiro é tirar bem a terra, né, cavar bem fundo e não só colocar a terra de volta depois de colocar o galho mas sim fazer um envolto nela, não no galho com pedras porque as pedras ajudam a segurar o galho e ele não consegue cair, não tomba pedrinhas pequenas então? pedras grandes ah, então tem um monte de pedra enterrada aí tem, tem um monte de pedra de jardim enterrada isso explica a estabilidade, né e a segunda parte que eu fiz foi colocar uma camada de terra depois de ter enterrado os galhos e colocado água molhado bem a terra pra tirar qualquer problema de ar ou de terra seca e eu acho que o mais legal de tudo é que esse circuito que você montou aqui ele é riquíssimo em enriquecimento ambiental a gente tá vendo ali agora o squeak por exemplo ele pegou alguma coisa na terra acho que um bolão de terra e tá degustando aí mas isso é importante pra esses animais estimularem o olfato em ambientes diferentes, naturais sentirem o cheiro um do outro também que vão estar usando aí o mesmo brinquedo então aproveitando que começou a chover agora ainda bem que estamos no coberto aqui né cara parabéns você montou muito mais do que um brinquedo é um circuito de enriquecimento ambiental pros ratos muito criativo e agora você aí de casa também pode fazer aí também na sua casa você aprendeu hoje como fazer como é simples fazer né simples e barato barato exatamente não precisa gastar muito dinheiro aí com brinquedos sofisticados em pet shops etc a gente consegue fazer as vezes né com a própria natureza exatamente o que é mais legal ainda e vocês viram que o resultado fica sensacional valeu mais uma vez meu valeu espicão valeu Luffy que tá lá no sofá espero que você tenha gostado não esqueça de dar um like compartilhar esse vídeo pra que mais gente aprenda essas técnicas bacanas que a gente mostrou aqui e a gente se vê no próximo vídeo salve a natureza e Salve Falou O, oi, oi, oi Ele não vê em mim. O que é isso que ele escreve? O que é isso que ele escreve? O que é isso que ele escreve?